Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje um rei doidão É o rei bugado do Clash of Clans rapaziada O rei mais bugado do Clash of Clans E cara, eu achei o bico quando eu vi esse vídeo O pessoal lá do Clash of Girls A Verônica Costa, rapaziada toda lá Muito firmeza, as meninas muito tops Um abraço aí, um beijo pra todas vocês Pra Gabi também que me chamou Pra todo mundo lá, pra Verônica também, beleza? Então isso daí, vamos ver aí Como foi esse ataque com o rei mais bugado do Clash of Clans, cara É o rei doidão, mano O rei doidão é o rei que levou toda a galera com ele, mano Tipo aquela história dos patos Da mamão e patinho Que vinha os patinho atrás, tá ligado? Seguindo onde ela ia É mais ou menos o Snipe Fiquem de olho no rei bárbaro Que cara, vocês não vão se arrepender Tá muito engraçado, olha lá Olha ele entrando aí, ó Chegou o nosso rei A nossa estrela do dia Olha isso daí, rapaziada Ele vai de um lado Vai pro outro As Valkyrias atrás Aí ele volta Decidiu voltar Vai as Valkyrias novamente Aí ele vai pro outro lado Aí ele fala Não, não, vou voltar Aí volta as Valkyrias Todo mundo de novo Que loucura é essa, mano? Que doideira é essa, rapaziada? Olha isso daí Pelo amor de Deus Olha esse bárbaro, mano E aí, rapaziada? Só loucura, né, rapaziada? Olha esse bárbaro Esse rei bárbaro Tava doidão Tava bem louco Que loucura, né, rapaziada? E aí o ataque da Verônica Costa Seguiu, né, rapaziada? Um belo de um farm aí Um farm da hora E mesmo com o rei bugadão aí As Valkyrias são tops, né, mano? As Valkyrias dão trabalho E o farm ali foi muito bem sucedido Mais de 350 mil de ouro E aí tinha mais também Mais 300 mil de Elixir E mais uma porradinha aí Mais de 2 mil de Dark Um belo farm aí Num ataque aí Que começou todo bugado Mas que deu certo Acabou valendo a pena Esse farm aí muito top Que a Verônica Costa Me mostrou ali A Gabi me chamou Falou, cara, que loucura Que foi essa daí, cara O rei mais bugado E as Valkyrias Todas seguindo atrás Valkyrias Os magos Que doideira, cara O que vocês acharam Desse vídeo louco, mano? Vocês já viram alguma coisa Dessa forma? Alguma coisa igual assim? Então deixa aqui embaixo Nos comentários O que você achou desse vídeo Se você já teve também Uma situação como essa E você acha Que esse rei tava bugado Ou só um pouquinho? É isso daí, rapaziada Deixa aquele like Pra fortalecer aqui no canal Se você é novo no canal Se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada Eu espero reencontrá-los Num próximo vídeo Tamo junto Valeu, rapaziada É nóis Um abraço Me não me venham Com papagaiadas Fui